Eu tô morrendo de medo. Que arma que eu tô? Tô com a metralhadora, né? De termite mesmo, véi. Essa mesma. E vir lá... Já foi na Lapa, já. Na Lapa do Paraná, comer barreado. Lapa do Paraná? Que porra é essa? Que é uma cidade que chama Lapa. Não tem um bairro chamado Lapa? Não. Eu sei que tem bairro também. Aqui tem uma cidade que chama Lapa que tem um barreado foda pra caralho. Um que? Um barreado? É tipo uma... Uma carne... É tipo uma carne... É feita em panela de barro. Os caras lacram a panela pra cozinhar. Caralho! Aí eles quebram a panela depois, é isso? Uma carne desfiada. Não sei. Porra, fiquei curioso, mano. É muito bom, mano. É tipo uma carne desfiada misturada com uma farinha lá. É muito, muito bom. É lá na frente, mano. Procura aí no Gogo, abaixo lá. É, eu não vou nem botar. Eu também não comi nada. Tô aqui com vocês. Eu vou pra Manaus agora sexta-feira. O que tem de bom pra comer lá? É, pupunha. Nossa senhora. Não, pupunha, pupunha é bom pra comer. Quanto a resposta nenhuma é útil. Que isso, pupunha? Pupunha? Se você não sabe o que é pupunha, não sou eu que vou te ensinar. A mão da pupunha chega a tremer. E o que que é negócio de negócio? Negócio de negocinho? Os negócios. Ô ratão, faz sua função lá, ratão. Ô ratão. Agora eu vou louco. Ô Drizze, deixa eu jogar um carrinho lá. Pô, tem dock, tem dock na cabine. Dock dentro da cabine. Tem? Agora eu vou ali no carrinho. Ah, ele passou, ele passou, ele passou. Eu vou ficar com o carrinho aqui. Vai lá Drizze, vai lá Drizze. Continua em cima, tá. Tem um cara em cima de você, ô coelho. Cuidado. Vê se alguém na escada aqui desce, ô. Ai, cara, eu tô sem marcar logo, mano. Puta, peraí que eu tava fora do carrinho. Drizze, Drizze, fora do carrinho. Ah, sério? Nossa, vai tomar no cu. Me levanta aqui, velho. Tô sem vida nenhuma. Tô 23, aliás. Ih, mas não dá não. Não dá, não dá. No ataque não dá não. Você tem que pular. Ô Drizze, andar de cima tá livre, velho. Pode ir, pode ir, pode ir. Ele deu uma volta. É. É nosso, é nosso, é nosso. Ei, tralho, mané. Eu não vi, mano. Ainda vou por cima Drizze, só pra garantir, velho. Vai, espera aqui, ó. Nossa cor marrom. Tem um cara aqui em cima, velho. Tem um cara aqui em cima, velho. Pode ir, pode ir. Ele não vai dar a volta por cima, não. Tem um cara aqui, ó. Cuidado. Peguei, peguei. Peguei o cara em cima. Colocando carregadores. Você me joga na frente e tira o dono faca. Cuidado atrás, coelho. Você é perigoso mesmo. Peguei. Peguei o Doc ou eu, Pati? Põe o clave em cima sim. Nossa, ele tá lá no Quinto dos Infernos. Lá atrás, cara. Cuidado com as costas. Espera, vou jogar o drone. Ah, lá atrás não. Ele tava ali na frente, deitado, mano. Tem que ir lá no fundo. Ele tá indo lá na porta já. Ué, pra mim é lá atrás. Você não me tira não, viu, Dri? Alguém tá gravando aí? Eu tô, eu tô, eu tô. Eu, 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 eu. Ae, cês assistiram aquele Nostalgia à la Hitler? Ô, Castanhari parou de colar aqui, depois que a gente começou a acusar ele dessas paradas. Merda. É bom do novo carregador. Tô destruindo o carrinho do NoFax. Na primeira, na primeira porta. Foi você, Pati, sério? Foi. NoFax virando aí, bem na porta, mano. Aí, ó. Bem na, na porta da, quem entra nesse bombe aí, o cara tá. Verdade, saudade de jogar The Division com o NoFax com o Patifi. Eu era carregado, eu podia ouvir um podcast. É, tá um aliado. Ó, John, John. Ah, ele tá aí no corredor, no corredor, corredor, corredor. Não vi ele, ele me viu. Vem aí. Eu acho que é só pra abrir a parede, não dá pra matar aquela não. Opa, se dá, querido. Como é que não faz que o senhor não viu? Vai estar deitado aí. Opa, de fim. Matatei horrores. Só mais um leve. Cadê a outra bomba? Onde é que tá esse cara? Deixa eu tentar dronar aqui. É, embaixo da cabine. Então... Eu não sei onde o cara tá, eu tô sem drone. Dá pra você ir pela cabine, dá pra você ir... Deixa eu ver se algum drone funcionou, não. Passos. Ele tá vindo atrás, eu acho, mano. Não, o Hulk tava ali, mano. O Hulk foi quem me matou. Tá o carrinho lá, Opa, tipo. Eu não tenho carrinho mais, não. Tanto à direita. Tanto à direita. Ah, mano. Ai, que merda. Produtata. Hoje é o dia da derrota, hein. Deixa eu ver. Ah, põe um puta. Ele comeu o Pix ali no cantinho, ele com certeza vai me ver antes de eu ver. Não é mais que ele arame ali. A doze dá pra destruir arame? Eu nem sei, velho. Devia ter tentado. Não, não, não. Puta vida, viu. Não, não, não. Vocês viram o Nofaxo na escola? Pô, você me ama, né, coelho? Coelho? Cadê o Nofaxo na escola? Ai, cara. Eu mereço, meu. Tô achado essa derrota. Tava indo bem. Boilhado no próprio vídeo. Olha, autobooling isso. Tô gravando pra ser boilhado. Mas que papéis de Nofaxo na escola? Tô comenta mandando um vídeozinho. Ele é Alice. Melhores amigas e Alice. Entendeu? Alice é foda-se. É Alice. Tipo, aqui estão os caras mais legais. Tô gravando e o Ratão. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Se sentiu bem agora, o Ratão? Tem que ficar explicando piada aí. Tem que ficar explicando piada aí. Deixa ela em cima. Eu tô cagando. O que você acha, meu querido? Eu não acho nada. Vixe, boom, bitch. Ah, você tá de... 10 segundos e contando. Deixa eu pegar esse corredorzinho aqui. 10 segundos e contando. 10 segundos de fornecer. Poxa, deixa eu ver essa porta do teu lado aí. Depois que eu fechar essa porta só pra... Não parei de fortalecer. Abri essa aqui? Abri. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar pra ação hostil. Vão te detectar se continuar nessa zona. Foi aqui, foi aí, foi aí. Foi aqui não. Foi aqui não. Dei a cara ali no mim. Opa. Ué? Ah, agora então foi lá no fundo. Desculpa. É, achou, né? Onde que eles spawnaram? No fundo. No fundo. Fala no fundo. Vem por dentro do... do airplane. Agora que a gente não fez o Tatiank, os querem spawnar lá. A gente tá muito azarado, né mano? Nenhum main dá certo com a gente. É triste isso daqui. É mesmo, é? Vamo... 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 Eu não tenho as coisas meio tão vastas. Tô miserável. De menis. Acertou. 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 Acertou de novo. Oh, fechou, fechou. Oh, louco. Mandou calar a boca aí. Tem ninguém não, ó. Ovo passos. Nossa, nem sabia que tava pra ter spot da... da asa daqui. Ah, era os passos do Donofaxo. E eu pensando que era alguém. Tá na asa, tá na asa, tá na asa. O slide tá na asa do avião, mano. É sério que não tem ninguém lá no site? Ai, mouse e pede. Levei. Levei o Drillax. O slide tá meadaço na asa do avião. Asa? Que asa? Que asa? É a única que o avião tem. Não, ele tem duas. Eu já olhei, já. É, ele tem duas. Exatamente. Não, o que dá pra subir é só uma, né, gente. Pelo amor de Deus. Joga isso aqui há três anos já. Como que é o nome do slide? Protegendo a placa! Slag. Martelão. Batata de barra. Não, tá aqui não, mano. É o... Zimicaílo. O dele é seu. Rodrigo, você fica aí na A, querido? Eu tô aqui na B. O time K. Olha lá o Simpson Gamer. Olha lá o Simpson Gamer. Olha lá, ó. Tá sim, mano. Tá aí? Tá onde, mano? Ele tá na entradinha dada. Não dá pra pegar ele, não. Não dá pra pegar ele, não. Eu vou parar de tomar tiro à toa. Deixa ele, velho. Ele que tem que fazer o objetivo. São dois. Eu preciso de ajuda aqui. Eu tô guardando a A, mas eu preciso de alguém pra guardar a B. Nofax, ele tá muito meia. Se você acertar um turnê, ele você mata, querido. Onde que ele tá, mano? Não tô conseguindo ver ele. Na asa, Nofax. Só asa. Asa. Olha lá pro fundo da asa, na esquerda. Ó, aí, ó. Ele tá aí, ó. Viu? Pô, não dá pra quebrar isso daqui, mano? Nossa. Você não foi com 12? Pera aí, coelho. Eu quebro pra você. Eu quebro, eu quebro. Segura aí. Passa a mira aí, você não vai pegar ele, não. Não dá cara na parte. Ele tá mirando aí, meu. Ô, coelho. Vai lá pra A. Vai lá pra B. Segura a escadinha aqui, ó. É culpa sua, Adri. Você que tá me tentando. Coelho. Ele tá aí na ar. Ele vai te pegar. Não dá cara ali, não. Ah, não. É o Patife, é o Patife. Ele tá na ar. Patife, se você for até a parte da escada e olhar pra direita, você pega ele. Se for agachadinha até a parte da escada, aí fora. E olhar pra direita, você pega ele. Não, foda-se. Vai esperar. É um só contra dois. Melhor ficar aqui de boa e segurar e ganhar tempo. Eu tenho carrinho do lado seu ali, Patife. Eu, Patife. Não. Carrinho é onde? Do lado ali é onde sopa a escada ali. Achei, hein? Porra, para de mexer. Mano, veio tipo cinco headshots nesse filho da puta. Ele tá com um de vida. Se ele vier pela área e perde, tem duas traps aqui. E aí, velho? Não, relaxa. Se quiser deixar aqui, eu tô de olho na câmera aqui. Restam dez segundos. Boa coelho! Boa coelho! Eu sei que só alguém meia lenda. O, velho! Oatário. Olha, comedor de pico. A mira tá o quê? Tá faminto aí. Olha... uma baililha. Olha só o emergency. Agora eu tô pegando de fome também. Eu também. Nossa, tô igualado, mano. Nossa, imagina uma coxinha, gigantesca. Filha da puta. Caralho! Imagina, imagina um beirutão, imagina um beirutão agora. Ah não, puta, me deu até arrepio. Tenho vontade de ligar pro Rabir e falar, só atrás. Só me beija. O legal é falar, me dá. Ratão, 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 não obriga a gente, ratão, por favor. Eu não aguento mais ser boçal. Aguento mais levar rage porque fico matando recruta. Aguento mais. Sabia que você avisou, mano, que eu tava aqui no WhatsApp boladão. Eu sei, tava aí mandando nude. Peladão assim com a piroca pra fora e máscara de rato, tá ligado? Não tava? Ele riu, eu riu sem graça. Tava mesmo, tava mesmo. Tá pra cá, tá, achei. Vai aparecer a porra com o dinheiro. E vou falar que sou eu. Ah tá. Apareceu o que? Apareceu o que? Um nude, ele pelado assim com a máscara de rato, com a piroca pra fora. Não, mas nem vai dar pra reconhecer se é você, né, ratão? Piroquinha toda pintadinha. Não dá, matar. Dá pra ver a parte desbotada, né? Eu tô mal mancada brincar com ele, sabe? Desculpa. Cinco segundos. Não tem doença? Acho mal mancada, mas acho tão engraçado, gente. Tem carrinho lá, hein? Não precisa entrar no site sem carrinho. Ô, Nofax, você quer dropar essa parada aí, querido? Ou você quer carregar? É porque você não tá confiando na minha pessoa? Ô, Dris, peraí, peraí, peraí. Vamos junto. Ó, pega aí, então. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Eu vou na frente. Não, é o melhor. Fica você que eu vou na frente. Não, dá pra tirar marcar pra ficar bonito. Eu vou na frente. Pega ali, Nofax. Pega Nofax. Você tá de tédio? Eu tô indo. Pra onde eu tô? Ó, que coisa? Pega, pega, pega. Vamos aí, vai. Eu pego. Ai, ai. Então, ó. Você se cegou? Ô, Ratão. Não, Rato. Não precisa tirar o rato. Que isso, rato, rato. Não, rato. Ele vai aportar a imagem. Quebra, 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 parede, quebra, parede. Não, pra que isso, Nofax? Meu Deus, os caras usando Breach Charge. Fica assim, ó. A única utilidade do Bunk é estourar os bagulhos. É, ele não deixa de fazer o trabalho dele, né, cara? Peraí, peraí, peraí. Tem alguém aqui atrás ou, Greasy? Pode ir, pode avançar aí, Ratão e Patife e todo mundo. E aqui? Eu só não olhei embaixo. Aí eu vou ver agora, Simpsons Gamer. Deixa eu ver se tem em cima. Não precisa disso, querido. Vocês estão fazendo. Ó, Patife, nem que surgiu alguma coisa, Patife. Caraca, o que os caras estão fazendo, mano? Pode entrar, pode entrar, coelhinho. Pra andar de baixo aqui. Coelho, sobe lá, sobe lá. Ver se tem alguém. Aí a gente aproveita com o cluster em cima. Fui avistado. Tá, não é uma boa ideia. Tão passados? Tô montando. Atirando nos cantos do bomb. Puta, eu gastei todos meus shows de dose aqui de alta. O desativador foi protegido novamente. É, não usa o Blitz Shard. Não usa não sei o que. Aí fica gastando essa porra aí. Dois dentro desse bomb aí, Patife. Tem um bem na tua direita aí, Patife. Tá no cantinho na direita. Tem mais um, tem mais um aí. Você viu a Frosch aí, né? Pulando o bagulho. Cuidado que pulando o shield aí tem uma trap. Não pula não, não pula não, o Coelho. Pera aí, Coelho. Afasta, afasta que eu vou abrir aqui. Relaxa. Quer que eu drone lá? Coelho, Coelho. Aí pega a esquerda aí. Não entra aí não. Sobe lá e coloca o cluster de cima. Já coloquei duas. Ah, diga só. Mano. Cuidado que tá aberta a parede dos bombéis, Patife. Pera aí, Patife. Que que eu? Ah, deitei, deitei ela. Deitei ela, Coelho. Deitei ela, Coelho. Na esquerda, na esquerda. Cuidado que tá aberto. Eu vi. Eu devia ter ido. Foi eu que vacilei. Perdão, mano. Não, relaxa. É que eu fiquei pensando. Puta, eu vou ou curo? Aí você falou que tinha deitado ela. É, vacilei. Não, porque eu tinha levado o tiro desse cara. Eu que errei a calma. De outro lado. Puta, não. Tem outro lá no fundo. Fuck. Nossa cor marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. O que? Mano, agora eu tô pensando naquele Beirute, velho. Nossa, o Beirute do Habibs é a única coisa que presta do Habibs. Oi, de calabresa. Do Habibs. Aquela caixa quentinha. Ah, Ratão, você tá sendo patrocinada aí, Ratão? Bonito. O Habibs podia mandar os bagulhos pra todo mundo, né? Podia, né, mano? Toda vez. Fazer merchan em troca de esfirra. Me prostitindo pra comer esfirra. Só de pensar que depois eu vou comer, sei lá, arroz e ovo. Dá mó tristeza, velho. Puta, adora arroz e ovo. Que farofa. Pô, cara, eu acho bom, tá ligado? Só que foi... É foda, é foda. Caralho. Aconteceu? Jesus, cara. Jesus voltou aí e falou que você tá todo errado. Falou que você tá todo errado. O que eu faço então com ele? Umas ponte nova aí, sem looping. Isso daí é meio satanista. Mas é foda, mano. Demorar quatro dias cada ponte, mano. Não aguenta mais. Nofax, nofax. Tomarota aqui, nofax. Tomarota aqui, ó. Tomarota em cima. Nesse último vídeo lá, quando eu tava fazendo em cima. É secundário, hein, nofax. Pega só o headwatchzinho e volta. Não fica ali, não. Não, fora, prende o show, mano. Eu sou mestre. Eu tava fazendo o fim do meu vídeo lá. Ei, nofax, foi aqui não. Daí eu lembrei como nofax se sente. Todo chorando. Eu não vi ninguém. Não reforcei nada, idiota. Ah, então foda-se, bora. Ô, tem alguém de 12 aí. Ai, ai, ô, ratão. Eu, oi. O ratão é muito bobo, mano. Não dá. Quebra esse bagulho daqui. Como é que tu sabe que fui eu? Porque eu tirei a câmera na hora, seu filho da puta. Ô, namorado, melhor cair aqui, não. Ainda não, ainda não. Se cair aí, você vai cair na mira deles, rato. Eles tão, tipo, pra cá, ó. Pra cá, assim, ó. Ó, tá aqui na escada, aqui na escada. Chegaram aqui já, queridos. Calma aí, me fala onde é que os caras estão que eu vou cair e bater. Você tem que cair de costas, assim, ó. Cai de costas, assim, ó. Pra cá? É. Um, dois, três, e... Fui. Tá aqui comigo já. Tá aí na porta, ratão. Tá aí na porta, já. Tá aí na porta. Na esquerda da porta. Que jorra. Foi bonito, foi bonito. Tem a Ashe ali ainda. Tem a Ashe ali ainda. Tá na esquerda da porta, ratão. Tá tirando pela janela. Sabe que cê tá aí. Tão arrumado ali. Tem uma Ashe. Eu tô vendo a cabeça da Ashe. Eu tô vendo a cabeça da Ashe. Aqui, aqui, coelho, coelho. Na porta que tem dois. Na porta tem dois. Na porta. Na porta da asa. Ah, vai tomar no cu o Ashe aí. Pega, pega. Prepara aí, ratão. Porta da asa. Mas a porta da asa tem dois, velho. Onde é? Baixa aí, coelho. Na andar de baixo. Na andar de baixo. Na sua direita. Já vai mirado, já vai mirado. Porta da asa? Não, embaixo, embaixo, coelho. Embaixo, coelho. Bastola, me deita. Me deita e me ressuscita. Bastola. Eles estão na sua direita. Ó, dronou. Você viu o drone passando? Caralho, Bastola. Você não pegou o Hulk, seu grupo. Você não pegou o Hulk. Você não pegou o Hulk. Você não pegou o Hulk. Atira no meu pé, ô. Não, é a perna inteira o mesmo dano, mano. O Hulk tem que estar de Hulk, sua anta. Rato só fez cagada. Ele falou com tanta convicção que eu nem parei pra pensar, mano. A gente tem um Hulk ali parado, era meio dele, né? Ô, Driss, ele tinha dois na... Não, eram dois na asa, mano. Puta, eu miei muito. Na asa? É. Não, é dessa aí. Aqui tinha ele que ter cara na escada. Aí, aí, ó. Todos aí, ó. Te miraram, te miraram. Não, saia aí, saia aí, saia aí, saia aí. Nossa. Não, meu pra caralho. Tá bom, tá bom. Eu vou dar carente. Eles estão... Não, não põe a cara não com ele. Não põe a cara não com ele. Só espera aí, só espera aí. Eles estavam voltando, mano. Eu acho que eles vão entrar pela frente do avião lá. Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Tomei bocão. Vou voltar. Volta, volta. Filho, eu vou ter ganhado essa porra agora. Levado todos. Tem forzinha? Tem. Onde eles vão entrar? É... Deixa eu ver. Eles estão pelo lado oposto que você está do avião. Isso aí, coelho. Eles vão entrar por aí, ó. Eu só não sei se por cima, por baixo, por um lado, por outro, por trás, pela frente. Lê, 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 lê. Olha por esse buraquinho aí, na faca. Só vou olhar aqui. Ah, a próxima eu vou gravar aí. Nossa, agora eu senti que a gente vai perder. Quando o rato grava... Aí lá vou eu fazer 0 barra 5 de novo. Puta vida, quando o rato grava, queridos. Eu, quando live... Quando gravo, só ganho. Eu estou tentando gravar aqui, mas até agora não sai uma jogada decente. Não, quando eu gravo, eu estou gravando aqui. A gente vai ganhar. Sempre que a gente grava, eu ganho. Por isso que eu só posto vídeo ganhando. Porque sempre que eu gravo, a gente ganha. Ok, eles vão vir por aí, meu, eu acredito. Querido, deixa eu dar uma olhada na câmera. Estou esperando. Estou no fax. Agora não fica no mesmo lugar, não, no fax. Estão jogando com cal. Essa pistola é muito do demônio, né? Boa demais. Legal demais, hein? Boa na fax. Não pode estar matando todo mundo. Caralho, que orgulho, velho. Orgulho? 15 segundos. Demais. Ele vai ter que rushar aí todo bobado. Restam 10 segundos. 5 segundos restantes. Boa time. Que orgulho de vocês, olha. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Desde que o Rato, Antônio, ele está só perdendo, mano. Ah, eu rafo. Tem condições. Isso que ele não está gravando essa. A próxima que ele gravar, querido, vai ser... Valendo o Berutal, que é o Rato. Valendo o Berutal. Pô, parei de gravar, eu não dei essas kills, mano. Aí, na moral, estou pensando... Eu não tinha matar ninguém, ó. Eu não tinha matar ninguém, até agora, cara. Dividi um AP com o Todinho aqui no Rio. Pô, Ratão. Chega de multa, Ratão. Todinho, é só zoeirinha mesmo isso daí. Não, mano. O Dorilo. Fica o Dolinho. Mas aí, eu quero ver os amigos visitando a gente aqui. É, mas você vai chamar os amigos? Ah, então. Porque tem que chamar, né? Claro que não. Coelho, coelho. Pica o personagem, coelho. Coelho, 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 coelho. Todinho e o Ovo Maltini. E lá, mano. Ratão. Mas e o estilo que a gente leva, se chegar aí? É foda, platinando a galera aí. Ah, vou buscar você de Santa Feblisada. Relaxa. Oh, louco. É legal que agora o youtuber platinando é realmente uma platina. Caralho, ratão. Foi um monte de raspão, mano. Foi um monte de raspão. Eu não vi não. Até hoje eu não vi o tiro do platino. O tiro do platino. Platino envergonha na área. Eu tento roubar o pastel dele, mano. Tu sabe da história? É sério? Eu tento roubar o pastel dele. O maluco pode tomar no cu. 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 Ele tava comprando pastel na esquina. Os caras saíram do carro e deram um tiro no amigo dele. Deram um tiro nele. Ô, ratão. Pega o Hulk agora aqui. Ih, tomei no cu. Tomei no cu. Estamos pela entrada da frente do avião. Ai, caralho. Tem glass. Sai do peredor. Sai do peredor. Sai do peredor tem glass. Nossa, a granada tá comendo solta aqui. Vou gastar todas as minhas balas só fazendo buraco. Por que que o coelho fica falando negócio de escola pra tu? Eu não sei. Não sei, cara. Perigode fazer bullying comigo. Por que que ele fica te chamando de treinador de escolinha? Ah, tem blitz na porta aí. Tem blitz na porta aqui. Ai, não. Tô tomando dos lados, velho. Ô, porra. Tomei um tirinho que foi 50 de vidros. Vê se tá aqui, queridos. Ele vai passar pra me pegar. Vocês pegam ele de ladinho aí. Tá, pode me. Apera que tem glass na janela. Fica deitado que tem glass. Não, não. Vai pegar não, que aqui é blindado. Ai, caralho. É, né? Pera aí, fica no blitz. Tá entrando blitz. Tá entrando blitz. Tô arrombado aqui me atirando aqui. Essa partida tá tipo CPM do YouTube. Eles tão entrando pelo W do avião. Pelo W. W. W, W, W. Deu hit, Ratão? Não. Ele voltou pra escada, então. É um blitz, cara. Nossa, eu miei muito ele. Eu miei muito ele. Tá virado pra mim. Onde eles estão? Tão tudo aí? Cara, o glass tá aqui, velho. Não, o glass. Ó, ele tá na esquerda. Nossa, ele tirou na mão dele. Ficou sem dedinho. Perdeu o mindinho, Ratão. Perdeu o mindinho. Agora perdeu a cabeça, Ratão. Tem 26 balas? Eu tenho mais bala não, mano. Fudei. Opa, mas tem pra levar mais um. Glash era, Glash era, gente. Pode ir. Eu fui avistado. Eles tão vindo daqui, eles tão vindo daqui, mano. O... Fica daí, Fica daí, eu fico daqui. Levei, levei o glass. Tem outro, tem outro, tem outro. Vai lá, vai lá, vai lá. Se um morrer, o outro mata. Não vou lá também, não. Vai todo mundo cedo, bicho. O cara chegar pra plantar e ganhar essa porra. Tinha alguém no carrinho, mano. Pra eu matar esse cara aí, tinha outro no carrinho. Ah, caramba, não tá aqui não. É, vambora, 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 então. Eu vou por cima. Vou por baixo. Nossa, que susto. Nossa, eu não peguei o Hulk, mano. Que vacilo. Em cima, em cima, em cima. Cabine do piloto. Ele vai vindo aqui, então, mano. Craninho do morto. Cabine do piloto. Ai, tomei. Ele tá na escada, subindo pro terceiro andar, mano. Só no esquema ele, aí, ó. No fax. Oi. Não, continua lá, não. Continua aí. Eu acho que ele vai empelar o sapão em cima de mim, aqui. Aqui, tá aqui. Deixa, deixa da cara, deixa da cara. Coelho, vai indo devagarzinho. Boa. Ah, levei. Levei na trap da Frost. A gente ganhou, Lec. Ganhou, Lec. Porra, tava difícil, hein. O que time a gente ganhou, mano? Olha, burrão, tio. Nossa. Eu ia chegar por trás ali, só passar a Lambisgoia. A Lambisgoia. Uh, com o Ratão é difícil de ganhar, hein. Nossa Senhora. Olha, Mara, relaxa aí, mano. Olha, Mara, relaxa aí.